Festa, vibração, pontos, conversa, companheirismo. Minha família, em especial o meu irmão Ivandro, te amo muito, o meu namorado, meus tios, o Mau, o Nalito, o meu pai, a adoração do 1º de agosto, a todos aqueles que nos apoiaram. Depois da derrota na primeira partida, o Interclube entrou determinado em reverter o placar a seu favor. Nos primeiros 24 minutos, tudo indicava que a equipa orientada por Apolinário Paquete iria alcançar o objetivo, já que comandavam as ações ofensivas e defensivas, bem como o placar. No terceiro período, Aníbal Moreira apelou ao jogo inteligente e na contenção de bola. As jogadas interiores foram as eleitas pela equipa técnica militar. Não é que resultou? O Interclube passou a cometer inúmeras faltas que permitiam ao 1º de agosto marcar na linha de lances livres. No início do último quarto, as polícias ficaram desfalcadas de duas jogadoras nucleares por atingirem as cinco faltas. 52 segundos do fim. O de agosto vencia por quatro pontos e o Inter tentou encurtar neste lançamento falhado. No contra-ataque, Felizarda Jorge converteu e a festa invadiu a quadra do Padilhão Afeto ao Interclube. No 1º de agosto, acreditou naquilo que eles estavam a fazer, passaram por frente o resultado. Nós corremos atrás do resultado, infelizmente não conseguimos, ganhou bem aqui no 1º de agosto. Definimos que queríamos ganhar as competições todas em que participássemos, não foi possível. Conseguimos ganhar agora o Campeonato Nacional. Vamos lutar e trabalhar para ver se conseguimos também conquistar a taça. Sinto-me muito feliz, muito feliz. Está de parabéns o 1º de agosto. Trabalhamos durante todos esses anos para conseguir tirar a taça do Inter. Felizmente conseguimos. Estamos de parabéns. Todos aqueles que nos apoiaram, vocês da telecomunicação que têm feito o vosso trabalho. Em ponto do basquete feminino também estão de parabéns e desejo essa vitória para vocês também.